Há três meses que os serões são dedicados aos ensaios porque nada pode falhar na descida da Avenida da Liberdade em Lisboa. A Marcha do Alto do Pina quer revalidar o título alcançado em 2019, depois de dois anos sem santos populares devido à pandemia. Houve pessoas que tiraram-lhes o pão da boca, que as marchas populares, para quem não percebe em Lisboa, é vivido com muita intensidade, muito amor. Eu até me arrepio a dizer isto, e é essa a responsabilidade da crescida que eu tenho. São pessoas que deixam as famílias, deixam os filhos, os maridos, os trabalhos, alguns metem férias de propósito para poderem ensaiar, que gastam as férias anuais que têm para fazerem isto, e a única, a grande responsabilidade que eu tenho é dar-lhes o melhor de mim e conseguir fazer com que eles deem o melhor deles. E o melhor é sermos campeões. É uma coisa que não se explica, isto sente-se, é uma coisa, é brutal. Isto é a nossa segunda casa. Apenas isso não é a primeira, para mim, estou cá todos os dias. Com a Marcha ou sem a Marcha estou sempre no clube. O bairro do Alto do Pina foi um dos primeiros a participar nas Marchas Populares de Lisboa em 1932. Um legado importante para os padrinhos, que não emprestam só o seu nome, cantam e dançam, e por isso têm de vir aos ensaios. Os marchantes são maravilhosos, são gente muito nova, são todas as cidades, mas muito novos, muito empenhados, aprendem tudo, têm muita garra, muita vontade de fazer bem, de fazer diferente, e é muito bom estar ao lado deles e ajudar, incentivar, mostrando o que se está a apoiar, mas ao mesmo tempo a divertir, não é? Porque há aqui uma energia muito boa. Nós temos tudo para ser campeões. Aliás, a fasquia está muito elevada, mas eles têm uma entrega, tal como nós temos uma entrega. Aliás, nós acabamos por nos reorganizar, para estar aqui presentes todos os dias e mesmo ao fim de semana, para nada falhar, porque realmente queremos estar enseiadíssimos com os marchantes, que já são batidíssimos nestas andanças. As festas de Lisboa tiveram início sábado com um concerto de Tito Paris, depois de dois anos de paragem forçada devido à pandemia de Covid-19, com as marchas a descer à Avenida da Liberdade na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho. Legenda Adriana Zanotto